Olá pessoal, tudo bom? Eu fiz um vídeo ainda esse ano, acho que foi um mês atrás, um mês e pouco atrás, comentando o João Dória sobre a prefeitura, o trabalho dele inicial na prefeitura de São Paulo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse vídeo é um pouco diferente, com o aparecimento dos caciques PSDBistas na lista da Odebrecht, na lista do Fachin, na lista das relações, Serra, Aécio, Alckmin e outros que vão aparecer por aí. E graças ao desempenho muito bom do Dória aqui em São Paulo, pesquisas apontam isso. É óbvio que a última, pelo menos as últimas duas semanas, todas as entrevistas que você procurar do João Dória, a entrevista que ele fez com o Datena, no próprio programa dele na prefeitura, se você pegar a Roda Viva, metade do programa Roda Viva, foi isso. O jornalista perguntando, mas e em 2018? Você vai ser o candidato? Ah, mas e se pedirem para você? E se o Alckmin chamar e, olha, você vai ser o cara? Ah, e se passar o cavalo selado, você não vai montar? Enfim, todas as vezes que ele é entrevistado, vem essa pergunta. E aí, você vai sair? Você vai sair? Você vai sair? E ele negando, 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 negando. Se vocês perceberam bem, no Roda Viva, teve uma vez que ele, que perguntaram, uma das vezes que perguntaram para ele, sobre isso, foi uma, não vou lembrar qual foi, o jornalista que perguntou, mas falou para ele, exatamente, se o governador Alckmin te chamar e der a missão para você passar o bastão e falar, olha, vai você no meu lugar e tal, você iria? Entre várias vezes que perguntaram a ele. E ele respondeu o seguinte no Roda Viva, o Roda Viva está no YouTube, qualquer um pode assistir. Ele comentou o seguinte, olha, eu tenho uma amizade de 37 anos, 38 anos, sei qual, com o Alckmin, o Alckmin é um amigo meu e dificilmente eu falaria não a um amigo, ou seja, eu não quero ser, eu não quero ser, eu não estou pressionando nada, falou várias vezes, eu adoro o Fernando Henrique, adoro todo mundo, até o Goldman que me chamou de tudo quanto foi nome feio na campanha, adoro, tenho conversa boa com todos eles, ele é sempre um bom menino, ele é amigo de todo mundo, feliz com todo mundo, até o Fernando Haddad, ele disse que é gente boa. Enfim, o fato é o seguinte, ele deixou bem claro nessa resposta, que se o PSDB ficar sem candidato, porque os caciques, se os caciques estiverem todos envolvidos, o PSDB não vai ter candidato para 2018, ele obviamente, humildemente, aceitaria essa missão, caso o Alckmin diga, olha, passo o bastão para você, é sua vez. É claro que ele não vai concorrer com o Alckmin, nunca, numa disputa. O Alckmin é o padrinho dele, o padrinho político dele. Agora, se o Alckmin estiver implicado realmente na Lava Jato, e falar, olha, vai que é sua, ele vai, vocês não tenham dúvida que ele vai. E aí que entra o meu objetivo do vídeo. Eu acho a gestão do Dória muito boa em São Paulo. Agora ele está na Coreia, buscando tecnologia para serviços, transporte público e outras coisas mais, segurança, educação. Agora, tem um detalhe, eu acho a administração do Dória muito boa, e eu acho que se ele ficar aqui os quatro anos, ele vai fazer uma excelente prefeitura. Por quê? Primeiro porque ele é, mais do que um gestor, ele é um pragmático. Ele vai receber uma prefeitura quebrada do Haddad, com seis ou sete bilhões de dívidas, não sei exatamente o número, acho que sete bilhões. E ele não tem dinheiro para o investimento, tá certo? Então, o que ele está fazendo? Ele tem trânsito livre, trânsito fácil, entre os empresários, e ele está conseguindo doação de empresários. Ele liga o presidente de um, ah, precisa de umas motos, uns carros para a CET, para usar aqui na marginal, ponto. Os caras vão lá e doam. Ah, precisa de livro, precisa de remédio, precisa disso, precisa de tinta para pintar, enfim. Tudo que ele conseguiu, tudo que ele tentou, ele conseguiu. É claro que essas doações não vão durar quatro anos, né? A iniciativa privada não tem dinheiro para você doar durante quatro anos, você fazer uma prefeitura inteira com dinheiro da iniciativa privada. É impossível isso. Isso está sendo usado como uma emergência para esse primeiro ano, para tentar recuperar as finanças da prefeitura, destruídas, né, pelo maravilhosa Haddad, que aquele bando de cornos que foram na Paulista dizer valeu Haddad o ano passado, eles deviam fazer uma vaquinha para pagar o rombo que o Haddad deixou na prefeitura. Já que eles gostam tanto desse safado, deviam fazer a vaquinha para pagar esse rombo que ele deixou. Ou então complementar a frase, valeu Haddad por ter torrado todo o nosso dinheiro e ter quebrado a prefeitura. Sou um idiota, votei em você. Aí ficava uma frase mais bonita. Mas enfim, por que que o vídeo está com o João Dória presidente em 2018? É porque eu vou votar nele em 2018? Não, absolutamente não. O vídeo é exatamente para mostrar essa diferença. Para você ser prefeito de uma cidade, uma cidade grande como São Paulo, o que você precisa fazer? O que ele está fazendo? Ah, eu vou, hoje eu vou no terminal não sei o que de ônibus. Pego e ando de ônibus para ver como é que está a linha. Ah, precisa fazer isso, aquilo, aquele outro. Amanhã eu vou numa creche, vamos ver como é que está funcionando. Ah, precisa disso, vamos arrumar dinheiro para botar o que precisa. Ah, vou numa escola. Ah, precisa consertar o telhado, precisa arrumar, cortar a grama e tal. Beleza, vamos lá, resolve. Amanhã vamos num posto médico. Ok, tudo bem. Ah, precisamos resolver o problema da passarela aqui de Congonhas e tal, porque desde que foi mexida lá, por causa da construção do trem lá, que vai ligar o metrô com Congonhas, ficou provisório e ninguém mexeu mais nisso. Ok, conseguiu um escritório de arquitetura, um de engenharia e tal, conseguiu os elevadores grátis da Atlas ou da Schindler, agora não me lembro, que vão fazer, vai ter até elevador dos dois lados da passarela. projeto de seis, sete milhões, não sei, tudo pago pela iniciativa privada. Legal, não tenho nada contra. Agora, isso é atividade de prefeito. Então, como prefeito, ele pode muito bem governar sem precisar entrar em assuntos políticos. Você trata de resolver os problemas da cidade, resolver os problemas que a cidade tem. Basicamente, você consegue fazer sem precisar apelar para a política. Você não precisa tomar partido das coisas, você precisa fazer apenas a coisa que não funciona a funcionar. Basicamente isso, não é muito problemático. É claro que algumas coisas você precisa passar na câmera, mas você tem maioria na câmera, você passa, está tudo certo. Ele manipula muito bem as redes sociais. Se você acompanhar os perfis dele no Instagram, no YouTube, você vai ver que tem dois, três vídeos por dia. Ele faz propaganda o tempo todo do que ele está fazendo. Tem o negócio de marketing dele, acelera, acelera, acelera. Ele é um cara de TV, ele é um cara de marketing, ele sabe como fazer isso. Agora, João Dória, presidente da república. A gente tem um problema aí. O presidente da república, ele não vai poder... Olha, hoje vou no terminal de ônibus daqui para ver se está funcionando. Olha, vou na creche, olha, vou na escola para ver se o seu teto tem buraco. Não, o presidente da república não faz isso. O presidente da república não vai asfaltar a rua, não vai até um bairro para ver se precisa asfaltar a rua. Ele não vai cuidar do tráfego. O presidente da república vai tratar de assuntos macros. Ele vai tratar de política econômica, vai tratar da relação com outros países. Ele vai ser responsável por uma política fiscal, por uma reforma política. Vai ser responsável por um programa de segurança, um programa de saúde, programa de emprego, incentivo ou não a iniciativa privada, privatização ou estatização, regulamentar ou desregulamentar as atividades. Ou seja, o presidente da república é uma função eminentemente política. E se nós estamos querendo um presidente que seja conservador ou, na melhor das hipóteses, que seja um liberal, não é o Dória. Não é o Dória. O Dória é um social-democrata. Ele disse, nas entrevistas do Roda Viva, perguntaram ele várias vezes, ele disse, não, afinal das contas ele disse, eu sou um social-democrata. O social-democrata é moderno e tal. Ok. Agora, vamos pegar um exemplo aí. O problema do Uber. Do Uber e dos outros aplicativos que concorrem com o táxi. 99, Cab Fire e Easy, parece, são esses quatro. Deu esse problema todo, por quê? Porque os aplicativos não eram regulamentados. O que significa regulamentado? Significa que você tem que ter uma aprovação da prefeitura para funcionar. Em contrapartida, você paga imposto. Eles pagando impostos, obviamente que o serviço fica mais caro para o consumidor. Porque o imposto, aprenda uma coisa, toda vez que o governo fala, eu preciso regulamentar determinada atividade. Ou seja, eu preciso taxar determinada atividade. Eu vou taxar o empresário, mas o empresário vai botar isso no custo do produto, do serviço que ele vai te fornecer. Então, toda vez que o governo disser, eu vou taxar um serviço, eu vou legalizar um serviço, eu vou regulamentar um serviço, significa, eu vou botar um imposto mais no seu cu. Certo? Você vai pagar mais caro, por aquilo que for regularizado, você vai pagar mais caro. Por que os táxis são mais caros que o Uber? Porque eles têm que pagar um monte de taxas para a prefeitura. É simples assim. Então, se ele fosse realmente um liberal, o Dória, o que ele ia fazer? Ele não ia querer regulamentar o Uber e os outros aplicativos. Ele ia desregulamentar os táxis, tirar essas taxas que os taxistas têm que pagar. Abaixar o volume de taxas, melhorar a burocracia da coisa. Primeiro, para que as pessoas pudessem ter um táxi. Porque você não pode ter um táxi. Se você quiser um táxi, você tem que comprar uma licença de táxi que custa 100 mil reais. Ou então você tem que esperar quando a prefeitura abre um concurso para você ir lá. Se você for sorteado, você ganha uma licença. Ou seja, eu não posso, assim, eu tenho um carro aqui, eu quero comprar, eu quero virar táxi. Eu não posso, você não pode fazer isso. Você depende da aprovação da prefeitura. E é só de tempos em tempos que ela libera essa aprovação e é por sorteio, porque tem uma quantidade limitada. Tanto que muita gente ganha essa licença e não usa. Porque a licença vale uma fortuna. Então, eu ganhei a licença, eu não vou usar. Aí eu alugo, eu compro um táxi, eu uso essa licença e boto uma outra pessoa para trabalhar. Aí ela trabalha para mim. Então, por que que apareceu o Uber? Porque o serviço de táxi, além de ele ser ineficiente, ele é caro, por causa dessa regulamentação. E ele é insuficiente, porque você precisa aguardar que a prefeitura chame e faça um sorteio de novas licenças de táxi. Ou seja, o Uber apareceu porque o sistema é ruim. O sistema de burocratização para você conseguir um táxi em São Paulo é muito ruim. Então, se o Dora fosse um liberal, ele teria feito isso. A gente tira essa sobretaxa que os táxi pagam, esse monte de licença, esse monte de dificuldade, que faz com que licença de táxi seja vendida até no mercado negro, e resolve o problema. Porque aí os taxistas não ficam sobretaxados e eles podem disputar com o Uber. Aí eles disputam quem tem melhor tarifa, quem agrada mais o consumidor e pronto. Não. Qual é a opção? Não, nós precisamos regulamentar os aplicativos. Ou seja, nós precisamos taxar os aplicativos. Ou seja, nós vamos cobrar imposto das empresas e as empresas vão repassar o imposto para o consumidor. E o consumidor vai ter tudo regulamentado. Ou seja, tudo fica caro. Então, o Uber quer uma opção barata, vai ser uma opção cara também, como o táxi. Então, aí você vai ter duas opções caras, ou o Uber ou o táxi. Então, de qualquer maneira, é na sua bunda que entrou. Você deixou de ter a opção barata. Por quê? Porque a porra do Estado quer sempre morder um pedaço a mais do seu dinheiro. Esse é o problema do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele quer sempre, toda vez que, de novo eu vou dizer, toda vez que ele fala que vou regulamentar alguma coisa, significa que eu vou taxar alguma coisa. Se eu vou taxar alguma coisa, qualquer pessoa que tem uma empresa sabe disso. O governo aumenta o imposto para mim, eu repasso esse imposto no ponto de venda, no ponto final. Ou seja, vai no produto final, é o consumidor que paga. A minha matéria-prima subiu. Eu repasso isso, quem paga é o consumidor. Aumentou o imposto, quem paga isso é o consumidor. É sempre o consumidor. E quem é o consumidor? Somos todos nós. Alguns de nós são empresários. Alguns de nós têm empresa. Então, quando você recebe um aumento do governo, você consegue repassar. Agora, todos nós somos consumidores. Todos nós vamos no supermercado, todos nós compramos arroz, feijão, carne, vamos no restaurante, vamos no mecânico, vamos no shopping, comprar roupa, sapato. Todos nós somos consumidores. Você está comprando um sapato, você é consumidor. Então, quanto mais aumentar o preço para a indústria do sapato, eles vão repassar esse preço. Para a loja, a loja vai repassar esse preço para o consumidor. E quem vai pagar essa conta somos nós. Então, regulamentação significa aumento de imposto. Aumento de imposto para quem? Para quem vai pagar no final, que é o consumidor. Então, só essa atitude que a gente viu na cidade de São Paulo, do Dória, em querer regulamentar os aplicativos, ao invés dele desregulamentar e desburocratizar os táxis, já mostra que na cabeça dele, ele continua o pensamento de esquerda. Eu sou a favor da iniciativa privada, certo? Vamos deixar todos trabalharem. Só que eu vou regulamentar todos e vou taxar todos. A social-democracia. A social-democracia que quebrou a França, quebrou a Alemanha, quebrou a Inglaterra, quebrou todos os principais países da Europa. Nada mais é do que o comunismo disfarçado de socialista fabiano. O que é o socialista fabiano? Eu não vou estatizar tudo. Aliás, eu vou privatizar a maior parte das coisas. Só que eu vou taxar tudo, eu vou regulamentar tudo. Ou seja, tudo que vocês produzirem, cada valor que vocês produzirem, eu vou cobrar mais imposto, eu vou comer mais do seu dinheiro, mais do seu dinheiro, mais do seu dinheiro. E no final das contas, eu não preciso estatizar nada. Basta eu deixar que as pessoas produzam e cobrar um imposto ou cair em cima disso. Então, você produz, você se lasca, você vende, você fatura. Eu vou lá e abocanho uma parcela cada vez maior do seu faturamento, do seu dinheiro, do seu salário. É assim que funciona. De qualquer maneira, eu consigo pegar cada vez mais dinheiro pra mim, sem precisar fazer nada, sem precisar ter o menor esforço. Então, não se enganem. Eu gosto muito do Dória, eu acho que ele é um prefeito muito bom. Como prefeito, ele é uma excelente opção. Como presidente, não. Como presidente, não. Ele já deu, só essa demonstração, ele já deu, já mostrou pra nós que ele é mais um tucano. Ele é mais um Fernando Henrique da vida. É um cara que vai privatizar as estatais e depois vai aumentar imposto, aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta imposto. E vai tomar tudo de volta através do imposto. Vai tomar cada vez mais dinheiro da sua carteira através do imposto. Isso não é um liberal, isso muito menos é um conservador. Então, João Dória Júnior pra presidente em 2018, o meu voto não tem. Salvo, obviamente, se a gente chegar na eleição e tiver que fazer o que nós tivemos que fazer nas últimas eleições todas. Porque nas últimas eleições nós não escolhemos um candidato. Nós tivemos que fazer uma escolha entre duas desgraças, entre duas merdas. Nós tivemos Dilma e Aécio. Você vota no Aécio porque você não vai votar na Dilma, mas aí são duas merdas. Qual que é a pior? Assim, ó, você tá na ponta do precipício. Você tá correndo, fugindo de uma tribo de índios. Você tá na ponta do precipício. Lá embaixo tem uma queda de 5 mil metros. Você tem duas opções. Os índios estão chegando aqui e já te cercaram. Você vai morrer. Não tem outra opção. Você pode pular no precipício e ter uma morte relativamente rápida. Ou você pode se entregar aos índios, que eles vão arrancar toda a sua pele e depois vão te colocar pra cozinhar no caldeirão fervente. Você vai morrer dos dois jeitos. Qual que você prefere? Eu acho que a maioria das pessoas vai preferir pular no precipício e ter uma morte mais rápida do que ter uma morte mais sofrida. Então, se a gente tiver que chegar nesse patamar de escolher entre PT e PSDB, bom, são duas mortes. Você vai escolher a menos dolorosa. Porque é melhor você ter um socialismo fabiano do que você ter um socialismo grancista do PT. O governo Fernando Henrique Cardoso foi uma desgraça. Mas você não pode comparar ele com o governo Lula e Dilma. A voracidade com que um rouba é completamente diferente com a voracidade do outro. Então, se a gente tiver que chegar em 2018 e fazer essa opção, essa escolha de Sofia, ou seja, a gente prefere pular no precipício ou ser arrancado da nossa pele e tomar um escalpo e depois ser cozido na água quente até morrer. Se a gente chegar nesse ponto aí, óbvio, tudo bem. Pegar um Dória e um Lula ou um Dória e qualquer outra merda do PT, bom, vai ser o Dória. Mas não é porque a gente quer. É porque foi polarizado novamente. Então, o Dória não tem meu voto para 2018. Salvo, nesse caso, de ser uma polarização, onde você tenha do outro lado alguma coisa muito pior que ele, que seria um PT, um PSOL, um PSTU, uma bosta dessas qualquer. Então, aí, nesse caso, você tem que ficar com o Dória, porque o Dória seria o pulo do abismo. Você votar no PT seria você, de novo, ser... Arrancar da sua pele e você cozinhar um caldeirão de água fervente. Então, é isso. O Dória não é liberal e, tampouco, o Dória é conservador. O Dória é social-democrata e social-democrata se encontra no espectro da esquerda da política. Então, não se engane. Eu estou vendo muita gente empolgada. Dória 2018, Dória 2018... É o que eu estou dizendo. Administrar São Paulo, problemas de um bairro, outro bairro, problemas localizados, assim, ele é um excelente gestor, excelente resolvedor de problemas. Para políticas nacionais que interferem diretamente na vida das pessoas e que requerem uma definição política, porque você não pode ter uma política econômica de esquerda e de direita ao mesmo tempo. Ou você vai ter uma política econômica de esquerda, que é o que a gente sempre teve, ou seja, você libera os empresários, você taxa todos eles, regulamenta todos eles, ou você tem uma política de liberalismo, você libera o mercado, desregula, deixa as empresas trabalharem, para de sobretaxar as empresas e faz com que o país cresça economicamente. Essa é uma visão liberal, uma visão de direita. Ele não tem essa visão. Então, um governo, um hipotético governo dele, governo dele em nível nacional, presidencial, que eu estou dizendo, seria muito próximo do que foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Talvez um pouco mais liberal do que o Fernando Henrique Cardoso. mas, assim, é um cara que é, apesar de ser um empresário, por incrível que pareça, é impressionante o marxismo cultural na cabeça das pessoas. Mesmo ele sendo um empresário, ele sabendo como é que é na própria pele, ser taxado pelo governo, ser regulamentado por tudo, ele vai para um cargo público e vai com essa mesma mentalidade. Então, tem que regularizar, regulamentar, cobrar, taxar. Então, assim, ele é de esquerda. Esse é o fim do vídeo. Ele é de esquerda. E eu não acredito, aliás, não é que eu não acredito. O mundo demonstrou que nenhuma política de esquerda funciona. A esquerda radical não funciona. Não funcionou na União Soviética, não funcionou em Cuba, não funcionou na Coreia do Norte, na China, não funcionou em lugar nenhum. E a esquerda moderada, vamos dizer, os tucanos, a social-democracia, quebrou toda a Europa Ocidental, todos os países da Europa Ocidental. Espanha teve um grande período de social-democrata no governo. Inglaterra, França, Alemanha, todos eles tiveram problemas. Assim, um monte de benefícios, um monte de benefícios, alta previdência, baixa idade para se aposentar, um monte de benefícios trabalhistas, o cacete é quadrado. Agora, esses estados estão todos com problemas econômicos, porque eles não conseguem pagar, não conseguem fechar a conta. Você deu benefícios para tanta gente, e agora você não tem gente para pagar esses benefícios, porque o crescimento vegetativo dos países está caindo, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, para você sustentar um monte de benefícios que você deu, você tem que ter mais gente trabalhando para você poder manter esse tipo de benefício, esse tipo de política. Isso não acontece. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Dória 2016, 17, 18, 19, 20, 4 anos em São Paulo. Vai ser muito bom para a cidade de São Paulo. Dória 2018, para presidente? Não. Infelizmente, não é ele a solução para o nosso país. E, sendo muito claro, não é ele e não é ninguém que esteja no espectro da esquerda. De nenhum dos espectros da esquerda. Desde o mais radical até o mais moderado. Porque as políticas de esquerda nunca deram certo em país nenhum do mundo. Simples assim. Não é uma questão de futurologia. Como é que se sabe que não vai dar certo? Estudando a história e vendo os países onde foram aplicadas essas políticas de esquerda e descobrindo que eles não deram certo. Todos eles quebraram. Então, como é que você... O ser humano sempre vai errar. O ser humano não é perfeito. Agora, como é que o ser humano aprende? Ele aprende com os erros. O homem comum, ele aprende com seus próprios erros. O homem que é inteligente, ele aprende com os erros dos outros. Então, se você analisa a história e você vê que outros países já tentaram as políticas econômicas de esquerda e quebraram, o aprendizado deles, mal sucedido, serve de exemplo para você não cometer o mesmo erro. Qualquer pessoa inteligente deve pensar desse jeito. Então, o fato de ele não servir para 2018, para o presidente, é simplesmente pelo fato de que ele continua sendo uma pessoa de esquerda, ainda que seja uma esquerda light, uma esquerda que come com talheres de prata e come escargot, ao invés de tomar cachaça como Lula, mas é de esquerda. Tá certo? Então, aí, é só isso que eu tinha para dizer. Ah, e uma reclamação que eu tenho a fazer, hein? Aqui, ele está administrando São Paulo muito bem, mas tem um detalhe. Ele vai acabar com o bilhete único, né? Que é aquele bilhete automático que você usa nos ônibus e metrôs. Tem um detalhe. 7% não usa bilhete único. Então, 7% dessas pessoas vão ficar fora do sistema, quando você não tiver mais cobrador. Ele já está fazendo teste em algumas linhas sem cobrador, porque a ideia é tirar os cobradores. Ele não vai demitir os cobradores. Os cobradores vão virar motoristas, vão fazer outro tipo de serviço. Ok. E esses 7%, o que fazem? Não fazem. Ou eles são obrigados a tirar um bilhete único, que é um negócio extremamente chato e burocrático, que você tem que tirar em alguns terminais específicos e tem uma burocracia para você fazer isso. Ou então, quem não tirar, simplesmente não vai andar nos ônibus mais de São Paulo. E é muito engraçado isso, porque São Paulo pode vir a ser a única cidade que eu conheço do mundo onde um turista chega no aeroporto e se ele quiser pegar um ônibus para ir até o hotel dele, não vai poder pegar. Vamos supor que um turista... Não vou nem falar de um turista internacional. Vamos falar de um turista que venha do Rio de Janeiro ou de Brasília. Ele desce aqui em Congonhas, um aeroporto que está dentro da cidade de São Paulo. Na frente de Congonhas, tem um monte de linhas de ônibus que descem no centro de São Paulo. Desce no centro e tem linhas de ônibus que fazem Paulista também, Avenida Paulista. Centro e Avenida Paulista é onde ficam a maior parte dos hotéis, é onde tem a maior procura de pessoas para ficarem hospedadas lá. Esse turista vai chegar e não vai ter opção de transporte público, porque no aeroporto de Congonhas não tem onde você comprar um bilhete único. Então, ele não vai poder pegar um ônibus, porque ele tem dinheiro, mas ele não pode pagar, porque não tem cobrador e o motorista não recebe. Ele não tem o bilhete único e não pode pegar um ônibus. Vai ser o único caso no mundo que você vai ter um turista chegando no aeroporto e ele quer pegar um transporte público, o único que tem é o ônibus, porque o metrô não tem no aeroporto de Congonhas, e ele não pode, ele vai ser obrigado a pegar um táxi ou um Uber para ir até o seu hotel, ou até onde ele tiver que ficar hospedado, ou até onde for o compromisso dele. Não é uma coisa impressionante? O Dória está viajando o mundo inteiro para fazer uma tecnologia em São Paulo, ele quer colocar semáforos inteligentes, ele quer melhorar o transporte, ele quer pôr Wi-Fi e ar-condicionado em todos os ônibus, tecnologia total. Aí chega um turista que desce no aeroporto e quer pegar um ônibus até o centro de São Paulo. Não pode, você precisa ter um bilhete único. Quando é que eu compro? Ah, você vai ter que ir lá num terminal que fica, sei lá, quantos mil quilômetros aqui e daqui. Estou brincando, mil quilômetros não, mas provavelmente o mais próximo do aeroporto de Congonhas deve ser o terminal Jabaquara. O cara vai ter que pegar um táxi até lá, vai gastar meia hora ou uma hora, dependendo do trânsito. E vai ter que entrar numa fila para fazer um bilhete único. Uma pessoa que não mora em São Paulo vai ter que fazer isso se ele quiser usar o transporte coletivo em São Paulo. É uma piada isso, né? É uma piada. Infelizmente é uma piada. Eu mesmo não sou usuário de ônibus. Usuário normal de ônibus. Mas de vez em quando eu preciso ir ao centro, preciso ir fazer alguma coisa assim. Então, se eu quiser ir ao centro, é muito próximo. Eu tenho uma linha de ônibus aqui perto de casa, que desce, pega praticamente vazio, desce no ponto final no centro, faz o que tem que fazer, pega ali e volta. Se essa implementação dos ônibus sem cobrador for colocada em prática, eu não tenho bilhete único, eu não vou poder mais fazer isso. Simplesmente. Eu e mais não sei quantos mil paulistanos que, de vez em quando, precisam pegar um ônibus, não vai poder pegar mais, porque simplesmente você vai ser obrigado a fazer um cadastro maldito, que não tem, obviamente, aqui no bairro não tem. Só tem nos terminais afastados, como eu já disse. É uma piada. É uma piada. Se quer fazer um negócio tecnológico, faça. Então, faz o seguinte. Coloca na porra da catraca uma opção que você passe um cartão. Porque o cartão todo mundo tem. Cartão de débito, de crédito, do diabo que for. Porque aí um cara que vem de outro estado, ou quem não tem bilhete único, passa lá o cartão, passa o cartão e pronto. O cara consegue usar o sistema, sem precisar do cobrador. Agora, sem essa opção, você tira o cobrador? Você está excluindo. 7% parece pouco, né? A região de São Paulo, metropolitana, tem 20 milhões de pessoas. Eu não sei quantas dessas são usuários de ônibus, por exemplo, de transporte público. Agora, 7% de uma cidade com 20 milhões de pessoas não é pouca coisa. Então, é muita gente que você está tirando. Você está tirando da opção de usar esse tipo de transporte. Quer dizer, é uma palhaçada, né? É mais uma coisa que é só pensar. Você faz um negócio tecnológico, então, um aplicativo, alguma coisa, que a pessoa passa, ou com um cartão de crédito, ou com um celular, alguma coisa, que ela passe ali na catraca e consiga usar e pagar. Não parece ser tão difícil, né? Nós estamos em 2017, não estamos em 1915. Mas, enfim, fora essa crítica, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho na cidade. Mas não tem meu voto para 2018, tá bom? Uma saudação e até a próxima. E aí E aí Obrigado.